Fala pessoal, beleza? Aqui é seu amigo Alexandre, sou servidor público, sou policial civil. Galera, dando uma olhadinha aqui nas redes sociais, eu vi aí que muita gente meio que está ridicularizando algumas posturas de alguns sistemas socioeducativos pelo Brasil e traçando ali algum comparativo com o sistema socioeducativo do Ceará. E nessas imagens que eu recebi, eu vi ali, por exemplo, uma espécie de marcha, uma espécie de cerimônia policialesca, vamos chamar assim, de algum sistema penitenciário pelo Brasil, se eu não me engano em Minas Gerais, e ali as pessoas falaram que no Ceará era impossível. Eu vou colocar esse vídeo aí para vocês verem e na sequência a gente comenta esse tipo de cerimônia policial para o sistema socioeducativo e quais são as expectativas para o futuro do CES no estado do Ceará. Dá uma olhadinha aí nesse vídeo. Minha formatura, sistema socioeducativo. Percebemos um verdadeiro guerreiro. Não é aquele que nunca erra, mas sim aquele que aprende com seus erros e se levanta mais forte. diante de uma batalha. Senhoras e senhores, senhoras e senhores, foi uma honra que está com o senhoras e estaremos juntos até o final. Senhoras e senhores, 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 senhores Legenda Adriana Zanotto Bom galera, como vocês viram aí, é uma cerimônia policial, uma cerimônia que é muito comum, principalmente em curso de operações especiais, ou operação de choque, esse tipo de coisa nas polícias militares. E as pessoas dizendo que aquilo no Ceará ainda é impossível, que jamais vai acontecer, que aqui existe toda uma sistemática diferenciada, voltada para a recuperação do menor e etc. Eletratal. Galera, quando você fala, por exemplo, em postura de uniforme, de padronização, é uma coisa que o Ceará está atrasado, tá? O Ceará está ali muito abaixo da realidade de outros sistemas socioeducativos pelo país, tá? Então você que está entrando agora no Sesc, vai entrar com certeza, com fé em Deus, vocês vão conseguir entrar. Quem estiver ali acima dos seus 28 questões, certamente vai lograr êxito ali, em pelo menos fazer as fases, a decisão vai ser na questão dos títulos. Você, cara, é uma nova geração, tá? Você vai entrar pela primeira vez na condição de estatutário. Agora você é uma engrenagem do estado do Ceará. E, obviamente, que nessa condição você vai querer melhorias, você vai querer padronizações, tá? Então, nesse atual cenário que nós temos hoje, as pessoas são o quê? Que são contratadas, são temporários, tá? São pessoas que prestaram processo seletivo e não concurso público. Então, realmente, não tem voz, tá? É muito difícil você litigar contra o estado nessa vulnerabilidade de contratação que muitos estão agora, nesse momento. Só que, na condição de estatutário, meu irmão, o cara vai pra cima. Ele vai querer uma padronização de uniforme, ele vai querer equipamentos policiais de menor potencial ofensivo, como, por exemplo, escudos, granadas de gás lacrimogênio, tonfas, dentre outros equipamentos que são utilizados pelas polícias penais. Por quê? O menor de idade, galera, embora, juridicamente, ele seja ali uma pessoa iniputável, né? Menor de idade, cara, ele é um marmanjo, muitas vezes, do meu tamanho, enfrentando ali aquele corpo de servidores na porrada, muitas vezes, e você, cara, tem que controlar no bico, tá? Na palavra, tá? No miguerol, tá? E nessas condições atuais, cara, o cara fica vulnerável a colocar sua vida em risco, tá? Porque tem marmanjo ali no sistema socioeducativo, tem um tal de Secaus, que é onde fica ali os menores, né, maior de idade, né, de 18 a 21. Pô, é marmanjo de 100 quilos, cara. Então, certamente, isso vai mudar. E a mudança começa por você, tá? Vocês, certamente, vão formar ali um sindicato forte, vão ali chegar junto na administração pública do Estado e dizer as suas necessidades, vão exigir ali, seguramente, no futuro, né, uma escala de serviço condizente às carreiras policiais, porque é uma carreira policial para fins práticos, mas juridicamente é uma espécie de colégio. É por isso que eu falei lá em um dos meus vídeos sobre títulos, que quando você for ali juntar os seus títulos para colocar no CES, tem a cabeça que o CES para o Estado é uma espécie de colégio, tá? Então, esses cursos da pedagogia, tá? Todos eles são válidos como título, tá? Porque não vai com a mente que, nesse atual cenário, o Estado veja aquilo ali como um sistema penitenciário, porque não é. Mas vocês, tá? Agora, nessa condição de estatutário, certamente vão exigir isso, né? Por exemplo, grupos táticos. Atualmente, nós temos o JIT, né? Que é um grupo de intervenção tática da polícia militar, que atua no sistema sócio-educativo, que, inclusive, é a maior gratificação da polícia militar, tá? A maior gratificação. Eles ganham até da CIOPAER. Até da CIOPAER. Então, certamente vocês, agora, na condição de estatutário, não vão mais querer que o JIT atue naquela condição. Ele vai querer que você, agora, agente sócio-educador, né? Faça aquele tipo de serviço. Você vê o Degase lá no Rio de Janeiro, que tem um grupo de intervenção que é referência no Brasil inteiro, tá? Então, certamente, as coisas vão mudar, tá? E aí é a postura de cada indivíduo, tá? Eu não estou falando que é para você fazer greve ou coisa do gênero, não. Eu estou falando que você, agora, vai ter paridade de armas para chegar junto no Estado e fazer suas exigências. Porque, afinal de contas, agora você é um estatutário. Você é uma engrenagem fixa, permanente, do Estado do Ceará, tá? Então, as coisas vão mudar. Eu vi muitos uniformes, inclusive, bacana. Eu não sei se é no Espírito Santo também ou no Acre. Os caras muito bem trajados. Aquilo ali causa um impacto psicológico. Tanto para o público externo, como ali para o detento, né? Para o recluso, para aquele menor que está ali sobre o cárcere. Então, muita coisa vai mudar. Então, não ridicularizem esse tipo de situação. A polícia penal, cara, agora, em 2019, eles nem sonhavam em ser policiais e se tornaram policiais. Polícia judicial, tá? E a polícia do Ministério Público, os caras eram a segurança dos tribunais e há, pelo menos, dois ou três anos se tornaram policiais, tá? Então, o sistema socioeducativo, ele tende a crescer. Está sendo votada agora a nova lei do SUSP, né? Do Sistema Único de Segurança Pública, que está prevista a inclusão do sistema socioeducativo. Ou seja, passa a receber verba federal, tá? Nessa condição de órgão de segurança pública. Então, a coisa vai escalonar, vai crescer. Fora o fato, tá? De que existe uma PEC para a inclusão do sistema socioeducativo lá no artigo 144. Assim como existem outras polícias pleiteando isso. Se você vê aqui no Ceará, tá? No Ceará, a PFOCE, né? Que é a perícia forense do estado do Ceará, eles utilizam uma camisa escrita Polícia Científica. Escrito, eu apoio Polícia Científica e coloco o número da PEC. Só esse tipo de postura, partindo do sistema socioeducativo, você usar uma camisa, sei lá, Polícia Socioeducativa, Polícia Infracional, né? Seguida ali do número da PEC, eu apoio. Cara, isso já dá ali um up nessa situação. Não sei se a gerência do sistema socioeducativo permite isso, porque tem que ver, mas na parte... Quando eu falo permite, é de você trabalhar. Mas você pode, sim, fazer uma camisa dessa mostrando que você é um servidor estatutário do estado que está brigando ali pela sua condição de policial. Basta você olhar, nesse exato momento, a perícia forense do estado do Ceará. Então, pessoal, tenho certeza que a carreira vai crescer e vocês aí são a nova roupagem, a nova geração que vai dar ali um up, né? No sistema socioeducativo do estado do Ceará. Beleza, galera? Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima.